Tem 40, processo 48.522.03.2005.78. Alteração da potência instalada da PCH Jamari, otorgada à empresa Canaã, de geração de energia SA, por meio da resolução autorizativa 601 de 2006, localizada no município de Arquemes, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Romeu Doutor Tiofino. E, diante do despacho de 2.924 de 2012, a SGH aprovou a revisão do projeto básico da PCH Jamari, situada no rio Jamari, integrante da sub-bacia 15, bacia hidrográfica do rio Amazonas, estado de Rondônia. Com a revisão do projeto básico, a potência instalada da usina foi alterada de 20.010 para 20.000 kW de potência líquida de 19.490. E a localização do potencial hidráulico passou pelos seguintes ajustes. Aí tem os ajustes que houve uma pequena mudança aí nas coordenadas. Por sua vez, a superintendência de concessão e autorização de geração, por meio de nota técnica, recomendou a emissão de resolução autorizativa para formalizar alterações acima mencionada. A minuta de resolução proposta foi chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria já se manifesta aqui em relação aos itens 40 e 43. O 40 diz respeito à alteração de potência de PCH e o 43 e outorga de PCH. Mas ambos têm o mesmo fundamento legal, que é o artigo 26.1 da lei 9.427, competência da ANEL exercida por meio do artigo 3º A, inciso 2º, que foi delegado para a ANEL pelo decreto 4970. A Procuradoria examinou a minuta de resolução em ambos os casos e entendeu que ela atende aos requisitos de legalidade e está apta a ser deliberada pela diretoria. Em razão da circunstância de a revisão do projeto básico da PCH, Jamari, aprovado pela SGH, ter alterado parâmetros técnicos da usina que integra o ato de outorga desse empreendimento de geração, torna-se necessária a missão de resolução autorizativa para refletir, na outorga, as alterações promovidas pela revisão do projeto básico da usina. Em sua análise, a SCG observou que a energia proveniente dessa usina, equivalente a 9,8 médios, foi comercializado no leilão de energia nova, de número 03-2010 a menos 5, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2015, e que a referida alteração não interferirá nessa quantidade de negociada. Assim, por ter vendido energia em leilão, haveria necessidade, em análise preliminar, de submissão desse processo de alteração das características técnicas da PCH, Jamari, ao MME, em face da portaria 454, de agosto de 2012. Isso porque a referida portaria estabeleceu que os empreendedores, cujos projetos tenham sido habilitados tecnicamente pela EPE, e que venderam energia em leilões de energia nova, de forma alternativa ou de reserva, de fontes alternativas ou de reserva, podem solicitar alterações nas características técnicas de suas usinas, a ANEL, devendo esta instruir os processos e, posteriormente, encaminhá-los ao Ministério de Minas e Energia, para manifestação prévia ou vida à EPE. Entretanto, é oportuno destacar que as alterações que estão sendo promovidas na outorga de autorização da PCH constituem mera adequação de ato em virtude da aprovação da revisão do projeto básico da usina, motivo pelo qual o encaminhamento dos autos para o MME não se mostra devido. O processo de alteração de características técnicas da PCH e de Amari não está vinculado à reforma do ato de outorga, mas sim à análise do requerimento apresentado pelo empreendedor relativo ao projeto básico da usina, cuja competência é da ANEL e está consubstanciada no despacho 2.924-2012. No ponto, destaque-se que tal entendimento foi compartilhado pela SCG com o Ministério de Minas e Energia, com o qual concordou e informou que a solicitação de recalque da garantia física do empreendimento já foi encaminhada àquele órgão, já estando em análise no Departamento de Planejamento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Por fim, ressalta-se que a diretoria da ANEL adotou a mesma premissa ao deliberar processo similar relacionado à PCH-Galheiros. Então, em face do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexa, mediante a qual se altera a potência instalada, registra a potência líquida, bem como modifica as coordenadas de localização do eixo do barramento e do eixo da Casa de Forças da referida usina, otorgada à empresa Canaã Geração de Energia S.A. Eu voto. Ok. Discussão? Agora eu vou mandar o pessoal da SCG e lá verificar se está dando mesmo, ou esses 21010 ou 2100 lá. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu pela emissão de resolução autorizativa, mediante a qual se altera a potência instalada, registra a potência líquida, bem como modifica as coordenadas de localização do eixo do barramento e do eixo da Casa de Forças da referida usina, otorgada à empresa Canaã Geração de Energia S.A. e aí, e aí, Obrigado.